Já pensou em tomar suas bebidas num copo que é capaz de falar absolutamente tudo o que você ingere de líquido num dia? Pois é, essa é a promessa do case que eu trago hoje. Hoje o tema poderia perfeitamente ser bruxaria, mas não é. Quer dizer, pelo menos acredito que não seja. Afinal, há no mundo hoje tecnologia existente para isso. Resta ver aí se o produto, depois de pronto e em comercialização, vai conseguir garantir isso. Hoje eu vou falar para vocês do Vessel. Vessel é uma empresa que em 2015 lançou no mercado um copo inteligente chamado Prime, que por 99 dólares prometia controlar, organizar e planejar o seu consumo de água diária. E aparentemente ele foi muito bem em vendas e captação de recursos. Afinal, três anos para uma startup num ambiente líquido é mais do que suficiente para comprovar se ela efetivamente é ou não é um bom negócio. Mas a Vessel promete lançar em breve, não define quando ainda, o produto que leva o seu nome e que é uma evolução do Prime. Na verdade, trata-se de uma evolução do mesmo e agora promete monitorar muito mais do que apenas a água que você bebe. O Vessel sabe exatamente qual líquido está dentro do copo. E aí voltamos para a tal da bruxaria. E realmente acreditaria que é uma bruxaria, não fosse o Sio existir. Sio é o primeiro leitor molecular portátil do mundo capaz de saber exatamente o que é cada objeto que foi brilhantemente apresentado pelo meu amigo, querido amigo Ricardo Cavalini, no vídeo que deixarei o link na descrição desse vídeo para que vocês possam acessar lá. Voltando para o Vessel, além de saber quais os líquidos ingeriu ao longo do dia, ele sabe exatamente quantas calorias, se tinha cafeína, açúcar, proteína, entre outros que você ingeriu. E é naturalmente integrado isso a um aplicativo que com um pouquinho de inteligência, que pode ser ou não cognitiva, já faz barba, cabelo e bigode. Mas e se for bebida alcoólica? Ele vai saber? Sabe. Ou seja, não tem como burlar esse sistema. O preço? No site eles falam aí que o produto vai custar 199 dólares e resta a gente ver se quando ele for lançado, se realmente ele vai honrar esse preço e a nossa expectativa de quando ele vai estar disponível para o consumo.